Me perguntaram como vou estando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade, sabe que mais tá de vaga A última vez o cara me xingou pra caralho nos comentários Olha os caras, a última vez o cara me xingou pra caralho nos comentários K16 começa, Barreto termina, quem quer batalha boa grita HIPPER É isso Família, isso tá lindo demais, certo? É, eu lembro bem que eu tinha falado de oportunidade No verso eu faço isso sempre pela minha cidade Sabe que eu faço verso e eu não vim da realeza Pois eu matei alma, mas pela cultura eu quero pôr comida na minha mesa E eu sempre falei isso pra minha mãe Eu falei me perdoa, eu sei que você quer Que eu tenho um trabalho digno pra honrar a coroa Só que sabe o que eu faço no verso e eu não toco a cicatriz Pois eu não vou apontar o dedo Eu prefiro ser MC do que ser juiz Você... O que eu faço isso é de verdade Pois sabe que independente do que eu fiz ou o que o outro fez Eu nunca vou estar do lado da lei se ela favorecer pro burguês Uou Aí Às vezes quem não quer ver nosso progresso vai olhar pra nós e vai falar É melhor você parar Quem não quer escutar nossa voz vai falar Mano, é melhor você não cantar Quem não quer ver nosso progresso na estrada vai falar É melhor você não caminhar Por isso que eu falo pra minha mãe que eu matei aula pra aula não me matar Já comecei? Uou Aí aprendi muito mais na rua Sem maldade Aprendi coisas de verdade Na escola aprendi razões Aprendi canções Mas aqui aprendi sobre humanidade Aprendi sobre abraçar E aprendi que se isso for uma religião Meu freestyle é um louvor Porque na escola aprendi coisas horríveis Mas na rua aprendi sobre o amor Uou Tá muito forte isso aqui hoje Papo reto Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do K16 Uou Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Barretta Uou Barreto 1 a 0 e tudo que vai Volta Batalha dos estudantes Tamo invadindo a cena Tudo que vai volta Menos a morena Batalha dos estudantes Não pode perder a linha E tudo que vai voltar Menos a morena É isso Bora Aê 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 Sem maldade O bagulho é sentimento O bagulho é de coração E as vezes tem uns cara que atravessa Família eu to errado A batalha ta atrapalhando alguma fita É a conversa que atrapalha a batalha ou a batalha que atrapalha a conversa Eu não to entendendo Mas é isso mesmo Fé em Deus o movimento ta lindo E a gente continua do mesmo jeito Pois a gente faz a rima todo dia E por isso somos intitulados de suspeito E a gente falou até de escola E isso me causa engano Pois eu sei que eu to em choque Tipo vou repetir de ano Mas eu fico pensando Vou repetir de ano Mas eu to risonho Mano a escola não vale nada Eu to vivendo meu sonho Aê Realmente Aê Família Uma atenção aí Estuda aí sim galera Aê É porque O duelo de MCs É tipo uma conversa Eles lá fora É tipo uma conversa Mas entenda essa é a pista Muitos querem conversar A diferença é só uma lista Você sabe disso? Faço rap é compromisso Fala de aula Só que sabe Que eu chego e nem dou feitiço Sabe como é que eu faço? No rap eu tive a cicatriz Eu abandonei a lousa e o quadro Pra nos agir Que é isso que eu faço Eu compromisso Pois a biqueira abre portas Só que eu faço a rima é outra É porque a biqueira abre portas E os moleque na rima só abre a boca E se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos ao caldeirão Guarulhos ao caldeirão E se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos ao caldeirão Guarulhos ao caldeirão É isso Ae vou pedir Pra geral dar atenção Que eu quero puxar um grito certo? Noite linda mano Que bagulho a mais É verdade Ae Que em meia depressão A poesia nos livre Mineiro Viver Viver Em meia depressão A poesia nos livre Mineiro Viver Viver Mano eu influencio vários menores Nós influencia vários menores E eu falei que a escola não vale nada Se pai errei Mas a minha rima é Um bagulho que eu fico pensando mano As palavras eu jogo ao vento É que eu pulei aula eventual Pra colar em evento Sabe como é que eu faço? A rima nunca se perde O papo é mineiro Lembra? Pois eu não mando papo de nerd Porque a batalha era entre anões Só que a gente nunca se perde Pois os anões nunca pelaram pra branca de neve Nunca pelaram pra branca de neve Falou de mineiro E o corre eu faço hoje Quem já jogou Clash Royale Salve pra Bahia Tocavando atrás da terra Pra poder chegar na torre Sabe como é que eu faço? Rima nunca ecoa É porque ele quebra a torre E de brinde derruba a coroa Sabe como é que eu faço? E Mica acompanha Pois independente de vitória, trajetória e sangue Eu sempre honro minha mãe Isso é calçadão irmão Por isso que agora eu me concentro Derrubei a torre Peguei a coroa E libertei a princesa Que era aprisionada por um rei Que vivia no centro Assim que a gente faz Esse que é o renovo Eu sou corredor Mas pra racista é bola de fogo Rei que aprisiona as princesas Sabe como é que eu faço? Na batalha eu não tomou-se É pros MC's que tô com síndrome de rei gelado A vida não é amargo Mas nunca foi doce A vida nunca foi doce E eu vou ter que concordar Pois nas ruas que eu conheço Se a vida fosse doce Os menores ia dropar Os menores ia dropar não Só dropar no beat Sabe como é que eu faço? E mas não acancara Porque é facção central A pomba voa Pros menores Ir pro baile Mas não morrer de bala Aê família Foco na votação De grite alto pra um só Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou Das rimas de barreto Diferentemente Barulhos, barulhos Pro K16 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 Sinalista Certo? Menor vai tomar uma água Você também pode tomar uma água se quiser Eu vou...